Você nunca foi acordado no meio da noite? Com a sensação de que um dia eles virão atrás de você e de seus filhos. Eu sinto muito a pena das pobres almas que viriam a minha escola procurando problemas. Eu sou a minha escola procurando problemas com a minha escola procurando problemas. Eu sou a minha escola procurando problemas com a minha escola procurando problemas com a minha escola procurando problemas. E aí E aí I am the sand in the bottom half of the hourglass, glass, glass I try to picture me without you, but I care Tudo o que eles construíram, cairá Emorals, just not alone O ministro teve quatro seguidores, Deus não entregue nada de poder Os quatro trabalhadores do Apocalipse Ele tirou isso da Bíblia Ou a Bíblia tirou o seu dedo We could be immortals, immortals Immortals, immortals Immortals Live with me forever now Pull the blackout curtains down We could be immortals, immortals Just not alone We could be immortals, immortals Immortals, immortals Immortals, immortals Immortals, immortals You are the only different Direcione-me Direcione-me Immortals, immortals Do you feel like you're a software A barback but it can be buried A barback but they are a man You are the only thing to know